Oi pessoal, hoje a gente vai reagir aos trabalhadores mais rápidos do mundo E ainda dizem que o cavalo não chega a 500 por hora, olha isso Nossa, você é um burro, né? Nem cavalo, ó Dois garras, olha isso, habilidoso, hein? Debilidade, ó Que isso? Assinatura e carimbo, rápido não Agora em câmera lenta, tem que ser em câmera lenta pra conseguir ver o que ele tá fazendo Deu uma rubrica, mas também a rubrica dele é só um rabisco, né? Rabisco vai, um N e carimbo Isso aí vai furar o dedo, não vai furar o dedo não? Não vai não, esse cara aí é bom Será que aumentaram a velocidade? Será que vai ser enrolado junto com a máquina? Não, não, é só isso daí mesmo Isso aí Quebrou, quebrou O que ele tá fazendo pra fazer um peso? Tá quebrou, acho que tá É um ovo, um ovo gigante? Ovo de avestruz? Não, nenhum ovo é desse tamanho aí Uma coisa verde, uma fruta? Repolho? Melancia? O que será aquilo? É ovo de elefante Tinha alguma coisa vermelha dentro, ó É melancia É melancia Tá moldado essa velocidade, é bem fácil É, qualquer um faz isso Mas ele tá fazendo certinho, ó Tá seguindo a linha É, mas ainda assim é fácil Conseguiu Isso aí, vai limpar o vidro Isso aí até eu faço É, isso daí não é rápido É satisfatório É, satisfatório, mas não é rápido Ó O que é isso? Tá brincando com fogo? Tá brincando com fogo Ele brinca com fogo Não amanhece bem Eu não entendi, o que ele tá fazendo, Paulinho? Tá queimando alguma coisa Tá fazendo alguma coisa Será que ele foi rápido demais? Não sei Não Ó Ó Isso aí é isso Ó Força e habilidade Se batesse errado, eu acho que uma mini explosão ia acontecer ali É Isso aí é habilidade pura, né? Ó, isso daí é habilidade, ó Ó, isso que é ser rápido É o outro Ó, o cara é, ó É bom que só trabalha, né? É Essa mulher aí é boa, hein? É, foi rápido, hein? Nem vi ela fazendo, ó Pegou uma, jogou Ó Ó Ó, já vai sexta É, isso aí é só jogar pra trás, né? É, isso aí é fácil Isso aí é bom, hein? É, isso aí é rápido, hein? Ó, lavou, lavou tudo É, lavou rapidinho, hein? Mas Na lavagem Tem que ser devagar, né? Tem que tirar todas as sujeiras Essa água aí tá na pressão, né? Se lavar rápido, não lava direito É que essa água aí tá na pressão É, também E esse aí? Ó Ó É, trabalha em equipe, né? Rapidez Isso aí que é rapidez Ó Ó Que isso aí? Meia? Parece a meia É, deixou uma passar ali, hein? Deixou uma Ah, e a outra vai completa Ó Ó Rápido também, hein? Isso aí também é algo normal Ah, isso daí é Isso daí é pontaria pura Porque eu tenho que saber Onde é só o código de barra Nossa Seria melhor contar e Depois multiplicar, não? Não sei Seria mais rápido, hein? 20 anos de serviço isso daí O tijolinho vai cair tudo na cabeça dele Será que vai cair tudo? Ó, ó, isso daí, meu Deus Vai cair Tá tudo amarrado Ó Que isso? Ah, isso daí é só ter força É Mas ele é rápido Ó o cofrinho aparecendo Tem a moedinha aí pra botar no cofrinho? Ó Contando a grama certinho Não tem nada demais Ah, círculo perfeito Acho que não É Perfeito não Ó, jogou pro alto aí Ó Pegar, vai pegar Se cair, se cair Pegou, pegou Pegou, pegou Ah, esse aí não é isso? Esse daí é bom, hein? É Não deixa cair uma gotinha lá certinho Tudo no pote Sem desperdício Eu acho que ele tem que aprender a ser rápido Porque senão ele vai demorar uma eternidade ali Será? Nesse emprego aí Olha o tanto que tem ali Eu acho que Acho que é normal Acho que o funcionário fazer isso É Mestre das pizzas Ó, isso daí é bom Será que ele vai jogar e vai... A pizza vai virar um bumerangue e vai voltar? Ó, CD de jogo? Não, a caixa Mas vai direitinho Ó Que isso? Eu pensei que ele não estaria fazendo nada demais, né? Só colocando uns pratinhos ali É, mas ele tem que virar a mesa Ó Fazendo camisetas Que isso? Ó Cortar a mão, hein? Trigo Vai ter aquele dia que ele vai estar gravando Se achando Bonzão Vai falar a mão Isso aí O que ele tá fazendo? Será que é cartas? Cartas de pokémons? Não sei Eu acho que ele tem que separar alguma coisa Ó, tá carimbando Tá carimbando, hein? Ah, isso aí é algum processo de produção da Índia Que é assim Fazer um comeira o nome disso Não sei, eu esqueci o nome disso Não, a gente cortou rapidinho A gente tem um desse aí Tá montando Sacola de papelão É? É Olha lá Colando Ah, é Batatas fritas Vamos cortar a batata frita Ah, isso daí é muito fácil Fazer rápido É só botar a batata ali e acabou A máquina que tá fazendo o trabalho Ó Já, já montou Já Ó Rápido, hein? Ah, a mamãe foi mais rápida que isso daí É É, tá varrendo normal, né? Tá um pouco rápida Meu Deus Olha isso aí Cortou Rápido, hein? Tá rápido, hein? Sem paro Ele só vai direto Esse arroz Caiu arroz Olha o tapete Ficou sujo Ah, sim Ó, caiu pra fora Um pouquinho ali É Nossa, pescaria Pescaria de preguiçoso Pescaria de preguiçoso Pelo menos Ela tá rendendo É Ah, inteligente, hein? Fazer o buraco pra plantar milho É milho? É milho Pensei que fosse um dragão Ó, o dragão Ó, é o dragão, ó É o dragão Foi rápido mesmo, hein? Não é nem um trabalhador É só uma planta É o dragão A lenda do dragão da floresta É o monstro da floresta amazônica É por isso que inventaram o dragão, né? É Isso aí Isso aí é coisa de bebou, né? Ó, direitinho Vai botar Ó, só empurrar, ó Inteligente, hein? É Isso aí também é interessante, né? A rapidez Mas a precisão, ó Quero ver fazer de primeira, vai? Ó, ó Todo mundo Todo mundo, ó Pra ajudar, ó Mas é legal Pelo menos eu prego segura E? Ó, direitinho, ó Rapidez Isso daí é difícil Ó Que habilidade, hein? Esse é o borracheiro que qualquer um gostaria de ter, né? É O que é isso? O que é isso? Tá haqueando alguma coisa? Tá haqueando a NASA? Ah, tá testando o cabo Será que é? É, teste de cabo Sei lá É Teste de cabo USB Roda e vidro? Não entendi nada, não O que é isso? O que ele tá fazendo? Ah, tá cortando vidro Ah, tá É o Hayden Hayden que tá separando bandeja Ó Abrindo o uso Separou, ó Certinho Isso aí foi macarrão É, macarrão, hein? Rapidão Ó Ó Já fez um monte Espaguete, já jogou Será que é óleo quente? Água quente? Deve ser Ó Ó, fazendo o podrão Podrão é assim, é Podrão, ó Alguns podrão são mal feitos Alguns podrão O ovo vem cru Assim que é bom É o raiz Espetinho de frango Ó Caramelizado Deve ser bom também O da frente Vem tão salgado Quanto o de trás Não, o de trás Olha esse aí cortando alho Daí qualquer mãe Qualquer mãe Dezenta noventa faz Isso aí Tá fazendo buraco Ali Esse buraco O dedo Olha pelo lado bom Sua mão pode virar a roda E esse limpa o peixe rapidão Ela limpa o peixe, ó Só caiu a metade do peixe pra fora Ali Só a metade Só a metade Não precisa falar pra ele Parece que ele tem uns olhos atrás, né? Isso é habilidoso Pônei levando a mulher Ó Que isso Velocidade do cavalo A velocidade é grande mesmo E ainda dizem E ainda dizem Que o cavalo não chega a quentos por hora Olha isso Nossa Você é um burro, né? Nem cavalo, ó É um burro